E chegando aqui agora no CCBB Brasília, Centro Cultural Banco do Brasil, para ver a exposição retrospectiva do Jean-Michel Basquiat. Vamos conhecer então as obras desse grande artista aí, um ícone da arte mundial? Vamos lá agora então ver um pouquinho das obras do Basquiat. Basquiat 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.